Sejam bem-vindos ao nosso canal antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo e sem perder tempo vamos para a notícia do dia Jair Bolsonaro revela doença e ameaça de morte marcam o dia Deputado federal Jair Bolsonaro, PSLRJ, foi atendido no Hospital Central do Exército HCE nesta sexta-feira, 13 Segundo sua assessoria de imprensa, ele tomou soro depois de ter um mal-estar em uma viagem ao Roraima Ainda segundo a assessoria, ele não ficou internado Nesta sexta-feira, 13, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra o deputado pré-candidato à presidência da República pelo crime de racismo O filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PSLRJ, também foi denunciado por ameaçar uma jornalista E aí, o que você achou? Deixe seu comentário Obrigado